Counter conseguiu quebrar a cama do Legend Legend vai tomando ali Morre pro Void da pior forma possível E Counter foi passado pra próxima fase Nossa, esse a gente fez demais Aaaaaaah O MIG! Tá, eu tô atrasando demais Ele é largado O MIG! A verdade eu tô Falar que 4 meses atrás eu ganhei um torneio De 300 reais de Bedwars Solo Muito bom vídeo aliás, recomendo E adivinha o que eu fiz com o dinheiro do prêmio? Bom, fazia um tempo que eu queria comprar Gold no Hypixel E após muita pesquisa, eu achei uma loja chamada Alien Store Que tem um dono chamado YK1 QXY Eu fui lá, comprei o bagulho certinho E adivinha? Uma semana? Nada Duas semanas? Nada Três semanas? Ah, tamo quase conseguindo Quatro meses? Nada Bom, se vocês estão cansados de tomar Scam Para a loja de Discord que nem eu Estou puto de perder 300 reais Conheça a Gamesfy Uma loja que além de ser site confiável O seu Minecraft é ativado via aqui Então existe literalmente 0% de chance de rebulsar em seu jogo A Gamesfy vende vários itens além de Minecraft Como itens de Brawlhalla, capa da Off, Obukes e Discord Nitro Ah, e, aliás, por mais que as vendas sejam no site Você ainda pode pegar suporte pelo Discord também Então o primeiro link da descrição é o Discord da loja E o segundo link é o site onde você pode comprar Todos esses maravilhosos produtos Enfim, voltem para o vídeo Nossa, não vale nada Só vale... Nossa, não vale nada Eu ainda me guardo Ai... Tá nem ligado Estou por cima Indie, ainda Vai que eu pego? Pega Nossa, não vai guardar 54 do 12 Nossa, não é lindo Ahn Bandei Hahaha Deve Existe O que eu faço agora? Ele não avançou não. Posso. Nossa. Resiste, foi de longe. Tá, ó. Se eu errar isso aqui eu sou muito ruim então. Vai dropar. Chegar na base do cara e ficar sem fazer nada se tivesse em vida. Ele defragueta também. Pode par. Ai! Boa, boa. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo que vai dar ainda. Vale regenerar ele? Não vale nada, tá ligado? Não. Não sei o que ele faz. Tipo, pra fazer plant aqui é complicado. Bem complicado. Tô com o bagulho desligado. Tô com o bagulho desligado. Tô com o bagulho desligado. Dá boa vontade dele, tá ligado? Ele deu uma reboladinha de bota pra mim. Você ganha. Nice. Só quero ver agora a conta. Time D3. Aí, eu já peguei lá pra mim. Ai, eu já peguei lá pra mim. Ó, essa é a da base agora, hein? Que papelhão, hein? Que bagunça. Esse é catigre marco aí na mulher tá aqui. Meu Deus. Pula atrás de mim, eu sei que ele vai pular atrás Ai, caralho, eu sou muito bom Quebrou as pernas Sim, quebrou as pernas Ai, dano Tem tesoureta Ele não tem defesa na cama Ah, luping Tá, eu tava muito jogando aqui Se eu jogar fuzigo não ia dar não, é Tem pig bon Tem habilidade Caralho E odeio que tem pig bon É de jogar bem Eita Perdeu não Perdeu sim Ah, agora perdeu Fuz GG Eu tava com o bagulho na 4 Eita, perdeu Quebrou já é Uh Não vai dar não, hein Oh Oh Espera Gente Mods banam esse cara E pularam sua casa Tudo tá sem bloco Tá sem bloco A A A A A A E aí E aí Caralho e aí E aí Pô Pô GG GG Perdendo tempo Pode ficar Tá Eu acustei 1.600 sem você, não tem Ai Ai Caramba Onde se de vida Tá perto do void, cuidado Oi Tá perto do void Ai Ai Uma aí, droga Tipo Vou ir dando G, mano Hum Caralho, saca grande Caralho Caralho, chatinho Primeiro pvp que a gente tira aqui, ele não vai A puta que pariu Você ganha Chato Chatinho pra caralho Nossa Ele quebra, se pá ele quebra Nossa Pô, fudeu, mano Tá Cuidado É você Boa Lebrou Se ele não vai dar Na real Na real ele tá perto Cuidado Largado Toma e faz risco pro largado Tem que abrir o vaso Eu tô ligado, então Eu tô mais forte que pode ficar Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo Caralho Caralho, mano O cara só é mais doido que a minha mãe, velho Porra Cuidado Eu não vou dar essa vez, não Ele deu outra gap Ele deu outra gap Ai, check Ele basou bastante do ping dele Tá com mais vida É, muito tchau Descidado de ficar na minha mente Foi mais gap Mais umas três, eu acho É Boa É Não bota mais Cuidado Cuidado Boa É Não É E aí É É É É É aaaaauauai no 발 infeliz eu já dico eu não quero fazer eu consigo com deliberate eu não preciso será não Ele ia tentar treinar bad Ai Com o pelo gás pra caça furada Nossa senhora, cara Tadinhos, cara, mano Ele vai ter trauma pra vida, o resto da vida dele, cara Ai Ai, vou ficar aqui Ele tá driblando Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Ai Ai Eu não deveria ter spawnado no bloco Vou ficar aqui Ops Desi tos Puxa 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 Eu tô agapado.